é uma cobra olha aqui estão vendo é por isso que eu tô vendo esse rastro aqui ó tá vendo a cobra aí ó tá vindo para o meu lado aqui velho olha que massa que cobra será que é essa ela tem uma manchinha branca ela é toda pintadinha tá vendo não tinha visto nenhuma cobra aqui nesse dia que eu tô aqui no meio do mato bem da amazônia e aí tá aqui ó olha se enfiando no barro velho que loucura vai se enterrar ó vai se enterrar entrou no buraco tá entrando no buraco inteiro tá vendo que loucura sumiu tá dentro do barro inteiro só o rabinho dela é embaixo aqui ó ela entrou no buraco aqui no barro sumiu sumiu o jeito que essa bicha se mocozou você tá vendo a raia ali esse lugar aqui é o é um raseiro e onde vem o corrigozinho que alimenta a lagoa para lá água tem bastante água também suja aqui água é limpa ó deixa eu ficar em pé que fica melhor vocês verem é bem rasinha só que sem pular aqui pôr o pé aqui vai meio metro você viu o jeito que a cobra sumiu é bem rasa aqui né mas é só vegetação né tô vendo daqui a bicha bonita em e aí olha lá o tamanho da chapeleta velho imagina aí o tamanho desse bicho velho que coisa mais linda Tchau. Tchau. Imagina pisar uma bichona dessa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês, não tinha conversado com vocês ainda, a gente tomou uma decisão, na verdade a gente precisa ir no carro pegar água e a gente tomou uma decisão de passar o dia pescando no rio e sair do lago um pouco, estava muito bom de peixe, aí a gente percebeu ontem que os peixes estavam espantando as iscas, quando ele estava batendo o isca, em vez de ele atacar a isca para comer, ele estava batendo com o intuito de espantar, né Jonathan, é o que a gente acha, né. Estava dando tipo umas rabadas na isca para espantar, então a gente acha que o peixe ficou meio arisco. E no primeiro dia eles estavam indo para pegar, para pegar mesmo, aí no segundo, terceiro dia eles estavam tentando espantar, aí a gente falou, vamos pescar no rio, pegar uns apapá, umas piranha, uns peixes diferentes, e dar um tempo aqui no lago. Para ver se eles vão passar o dia inteiro sem pescar hoje, aí amanhã a gente vai voltar no fim do dia hoje, aquela função de passar lá na comunicação entre o rio e o lago. Aquilo ali só quem gosta e quem ama faz. Nossa, vai ser a terceira vez que a gente vai passar. Enfim, com o intuito de dar um descanso para o lago. Daí amanhã a gente volta com força no lago. Enfim, vamos juntos, a gente vai seguir viagem aí com vocês. Hoje não está tão fumaciado, hein. Menos mal. Tempero de um ano, tá. Zero vento por enquanto. Temperatura por volta de uns 32 graus. E acho que é umas oito e meia da manhã no máximo, velho. Ó. A saídinha do lago é um mocoazinha. A gente guardou todas as varas dentro do caiaque do Jonathan. Porque aqui o risco de quebrar a ponta de vara é enorme. A gente nem brinca. Para não ter prejuízo. Descer é fácil, duro é voltar. Aí sim. Bendito de uma água brava ali que eu vou dizer. Nós, vamos nós. Curva do S, do Senna. Segura aqui. Aqui estava feio, hein. Olha que barranco alto. Esses buracos no barranco é tudo peixe que faz, hein. É peixe? Esses cascudos, esses peixes. É, porque tem muito pau no fundo, né. Machuca as canelas da gente tudo. É uma água rápida que só. Parece que não, mas é. E é ruim de remar, que pega nas laterais. Você vai remar, bate o remo nas árvores. Olha o tanto de pau, ó. Por do motor, enrosca em tudo. Aqui é ruim. Nesse aqui é ruim de passar aqui só. Só. Só descendo na água. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Ah, gente. Aquele barrinho que afunda 5 metros, né? Estamos deixando a saída, resgatamos o nosso motor que estava escondido e vamos para cima, vamos embora! Bom pessoal, subimos, agora 11h20, está um calor, subimos até um trecho aqui para cima para a gente começar a nossa descida, a nossa rodada, até lá na entrada da lagoa de novo, uns 40 graus fácil e a gente está, a ideia foi essa aqui para dar um descanso para o lago mesmo e ver se a gente consegue tirar um peixinho aqui, bora lá com o Max, do Mato Grosso, só foi falar eu acho que é piranha, piranha preta e da pequenininha, vai, bate, olá piranha, olá piranha, se quiser ela é maior, olha as outras aqui pegando ela, olha aí, olha aí, olha o tanto velho, tem umas mil eu jogo aqui ó, olha aí, cara olha o tanto velho, centenas, olha aí, que loucura, vai cortar a minha, olha essa é maior velho, que loucura velho, muito doido isso, caramba velho, tá tentando atacar a isca, tá lotado aí velho, olha lá, veio outra, começou ó, tá chegando, olha lá, tem uma bem embaixo ó, eita vai pegar, pegou, pegou a minha, é, agora tira aí, tira aí, rapaz vem, vamos brigar de novo, tipo, tinha toda, todas era desse padrão, grandona, era um monte, ó, eu hein, dá uma olhada aqui pessoal, piranha preta, não dá para ficar brincando com esse bicho não, vai embora, peguei outra gigante aqui, se fosse fazer sashimi não ia estar bonito né, tava cheio, ai, tá bem pertinho de minha mão, esse tamanho do fogalho é o jeito que tá subindo, olha, a gente tá olhando a queimada lá, a gente descobriu que é perto do nosso carro aqui ó, E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O canha que vira a ponta. O reino em rosca. Tem cavalo a bunda. O queimada, velho. 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 É puxada, hein. E a terceira vez que eu estou fazendo já. Já são uns três e meia da tarde. Acho que até mais um pouco. E a gente vai... Pega um peixinho hoje aí. Porque lá no rio foi fraco. Peguei um peixinho aí para garantir o dia. Peguei só uma papá. Umas meia duas de piranha. Um bicudinho. Um... ae é gurizinho primeiro ele veio atacou minha isca aqui e eu vim de novo está forte pegou meio de lado vem ae que invocado você aí pessoal olha o tamanzinho tá vendo aí vai crescer guri vai crescer guri boiou um peixão aqui agora espera aí boiou um grande aqui ae falei que tinha boiado um peixe aqui rapaz olha o dublê falei que tinha boiado um peixe aqui que eu tinha visto é pequenininho mas tá bom olha o dublê o garoto já cansou? olha e tinha mais aqui tá cheio deles aqui ae olha o bitela vamos ver cadê o seu? mostra pra nós aí é bonito olha o dublê pessoal acabamos de chegar no lago bonita hein nossa deu um banho em mim vamos tirar aquela retrata o meu não está nem merecendo foto coitadinho aí Ismael olha olha quem está na beiceira ele está comido aqui na beirada bonitão hein olha a diferença aí galera dublêzinho finalizar o dia a gente está começando né é a gente está começando opa foi embora é gurizada é gurizada cinquentão vai com a vida foi devagar sem pressa ae garoto vem gurizada vem gurizada opa hehehe hehehe oho 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 gurizada hehehe hehehe tá bravo tá bravo hehehe iiii que salto hehehe iiii que salto velho hehehe bonitão cinquentão eu acho 49 rapaz que coisa mais linda e aí olha velho pinima puro também ó pinimão ó olha que lindo pessoal rapaz vamos tirar esse anzol dele aqui e aí e aí e aí e aí e aí aí pessoal ó coisa mais linda e aí 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 cara já marquei essa árvore aqui ó e aí 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 eu vim buscar meu na placa solar Que é a nossa luminária Tá ali, passou o dia inteiro no sol Aí ontem eu peguei uma jatorana Bem aqui, uma trinchã Agora eu não tava botando muita fé E peguei de novo Calma, mineiro Charutou a isquinha Vou pegar aqui com ele, cá De que eu não me machucar Aí, calma, gurei Aí, ó Diminuíram bem, né Quando a gente chegou aqui, tava uma loucura Só dos grandão Ciotão de tudo Vai Vazou, vazou Não deu nem tchau Agora eu vou ali buscar minha plaquinha solar Aqui eu achei essa árvore Aqui no jeito, falei, ah, aqui vai ser o lugar Sol Até não poder mais Sol até de noite Opa, vira pra lá pra não estragar minha Punta de vara Aqui Morreu uma cordinha pra não correr o risco, né Porque não pode cair dentro da água também Ela é prova da água, mas Aí, ó, a plaquinha Ó Ó Ó lá, ó Carregou Tá, só de estar aqui Ela já tá carregando Três Setenta e cinco a cem por cento Quase encheu Dá pra tocar a noite inteira Vamos continuar a pescaria Vou pegar mais Os dois tucunarezinho aqui E vou lá atrás do grandão Grandão fica mais pra lá Mas aqui tem bastante deles, viu Passando um avião, hein Aqui o tucunare eles estão pegando no meio também Assim, os maiores a gente pegou Mas no meio do lago É, a partir daqui Ó, peguei Esse é maiorzinho Não, escapou não Cara, ele pegou de novo, véi Ih, peguei Ih, peguei Peguei um grande aqui, pessoal Peguei um grande aqui Ele tá levando, tá levando linha Não vai pra lá, não Peguei um grande Peguei um grande Peguei um grandão Peguei um grande Peguei um aqui, pessoal Na última eu tinha desistido e voltei Ai, vamos tirar, se Deus quiser Olha lá É grande, hein Esse é cinquenteira Esse é sessenteira Olha, tá levando linha, véi Ui, é grandão Será que é o setenteira? Olha, é grande, véio É grande Eu não sei nem se vocês vão enxergar Porque tá meio escuro Mas é grandão Eita, moleste É grandão É enorme, véio Peguei o gigante Meu Deus do céu É enorme É enorme É enorme É o setenta É o setenta Gente do céu Ai, tá com duas garateias É o setenta Não, 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 não Ui Tá na mão Meu Deus É o setenta Gente, dá uma olhada nisso aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sabia que eu tinha que vir aqui Eu sabia Papai do céu Obrigado Gente do céu Tá escurecendo Meu Deus Peguei Não acredito, véio Tá preso Gente do céu É o recorde Meu Deus do céu É o setenta É o setenta Meu Deus do céu É o setenta, véio Não acredito Nossa, que felicidade, véio Nossa, deixa ele chegar aqui Meu Deus do céu Meu velho É o setenta É o setenta É setenta, véio É certeza É setenta Pinimão puro Meu Deus do céu Vem cá ver esse peixe Rapaz Rapaz ó, régua BGFA, esticadinha molhada, numa superfície uma tábua, superfície plana vou medir aqui meu pinima puro, pego aqui em Rondônia, num lago que eu não posso contar ó, boca fechada boca fechadinha, régua reta ó lá 70 olha de cima agora, filme ele inteiro tá vendo lá, o boquinho bem fechadinha ó lá, dá 70 certinho aqui ó, opa, ó lá aí, show vamos lá, e um peixe desse tamanho suado, que a gente tá trabalhando faz dia mas pegamos vários exemplares Jonathan, eu só posso agradecer a você e a esse cucurucudo ali ó ó o tamanho do cucuruto desse bicho que coisa mais linda, tá de noite aqui, aqui tem peixe elétrico arraia, jacaré e eu tô dentro d'água jacaré é o que mais tem, né tem muito jacaré ó, ele tá forte ele tá querendo ir embora faz hora eu preciso me despedir mais uma vez você foi essencial pra minha viagem vou te soltar em todo respeito aí ó, mais uma vez pessoal vai embora deixa ele embora né olha o tamanho desse bicho olha o tamanho desse peixe vai tá tá forte foi simbora garoto parabéns então parabéns show cara show de bola cara obrigado velho pô que batista não pode segurar você tá segurando tanta coisa né obrigado velho por me proporcionar esse momento valeu sexta noite de acampamento é a primeira noite que a gente vai comer um peixinho frito que vai ser piranha né que a gente não vai matar uns tucunaré que a gente pegou mas hoje eu peguei meu setentão rapaz meu Deus pensa na felicidade e ó olha o barulhinho chega aqui perto aqui Jonathan ó bem pertinho assim Jonathan ó peixinho frito dá pra ouvir aí dá pra ouvir só o ouro e pra finalizar peguei o meu setentão setenta ah obrigado Jonathan aqui o cara que tá aqui atrás aqui ó vamos mostrar tira a lâmpada aí assim aê graças a esse menino que trouxe a gente aqui no ouro eu queria que você pegasse maior ainda ah para dá doido rapaz ó parabéns Tito você matou a pau cara matou a pau demais vixi Tito tava quase desistindo aí eu falei rapaz essa é a hora dele vai lá tinha chovido ventado ficou ruim né aí por fim eu fui agraciado com meus setenta rapaz eu fiquei emocionado também a gente pulou na água ali nossa nossa top demais e agora estamos aqui no nosso acampamento fizemos aí estão fazendo um peixinho frito mostra o arrozinho branco aí da hora último arroz nosso nosso último arroz acabou já acabou a carne acabou tudo tem mais esse tomate que a gente vai fazer uma moqueca amanhã que vai ser a nossa comida não tem arroz tem mais quatro batatas e a gente vai separar amanhã um tucunarézinha de uns quarenta centímetros para a gente fazer uma moquequinha de janta porque amanhã vai ser a nossa última noite aqui a sétima noite aí na segunda a gente volta para Cujubim que na terça tem que estar em Porto Velho para voltar para Campo Grande e muito feliz obrigado Dior tem um cara que vai dormir hoje assim vai dormir com um sorriso no rosto e aqui é puxado o dia inteiro remando o dia inteiro no sol sol rachando acampamento já estou acampando acampei três noites antes ao todo vão ser quase dez noites de acampamento no mato sem tomar banho no chuveiro essas coisas assim não é fácil mas eu sou apaixonado amo isso e só tenho agradecimento aos amigos as oportunidades e a mãe natureza e o papai do céu que dá essas oportunidades para a gente e lógico a minha família meus filhos minha esposa que me permite deixa eu me dar o alvará para estar aqui e os amigos que a gente faz na pescaria eu também quero agradecer minha esposa que ela deixou eu vir aqui e ajeitou suas coisas já tem um tempo esse menino aqui é o Jonathan tem um canal chamado Simplesmente Pescador vou iluminar aqui dá uma passada lá o menino pega muito peixe aqui em Rondônia Simplesmente Pescador vou deixar também na descrição do vídeo o link do canal dele opa chegou e vamos junto massa demais só tenho agradecimento novamente valeu galera ainda tem mais amanhã amanhã vai ser mais um monte que agora eu descobri a isca que eles querem agora eu aprendi meia água meia água primeiro dia a gente estava pegando muito peixe na superfície e a gente assustou eles demais na hélice pegamos bastante peixe segundo dia ainda mas agora eles diminuíram a superfície agora mais meia água aí ontem eu perdi uns peixe bons e hoje eu acertei regacei foi massa vamos terminar nossa jantinha aqui vamos comer um peixinho frito pra modo nós dormir e amanhã começar a pescar de novo rapaz essa piranha vai estar boa demais nossa hoje finalmente está mais fresquinha a gente vai ter um sono bom nossa a gente tem suado tanto na barraca até uma ou duas horas da manhã um calor calor hoje está um ventinho frio está até mexendo as coisas está fresquinho hoje nossa está um ventinho super fresquinho mas ó barraquinha dele nossa sala de estar já mostrei pra vocês estacionamento das naves esse lugar é tão bom que a gente consegue arrastar o caiaque dali ó pra próximo da gente minhas varas ficam todas eu nem tiro facinho 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 aqui a nossa cozinha aqui tinha essa geladeira velha aqui que os pescadores trouxeram ali meu quartinho preparado de boa então valeu galera já falei bastante agora a gente vai comer aqui vamos pescar dormir pra poder pescar de novo amanhã aquele abraço pra vocês aí caiaqueiro pescador e já sabe né não vai embora sem deixar aquele like deixar aquela curtida porque assim você ajuda de novo Se inscreva no canal Se inscreva no canal